Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Meu nome é Emerson. Hoje eu vou falar sobre um assunto que não é nada agradável. Tragédias naturais. Acontece em qualquer lugar do mundo e aqui na Austrália não é diferente, né? Então vamos começar? Eu acho que isso deve ser uma coisa horrorosa. Eu ainda bem nunca passei por isso e espero nunca passar. Mas você consegue imaginar a dor de perder a sua casa? Perder o seu lar, toda a sua história, todos os seus documentos, tudo que você conquistou com tanto trabalho, com tanto suor? Pois é. Isso acontece muito, principalmente na época do verão, quando chove muito, muito em qualquer lugar do Brasil e também aqui da Austrália. Pra piorar aqui na Austrália, a gente também tem um problema de seca em algumas regiões. Então a gente não perde as coisas simplesmente quando está chovendo muito, mas a gente perde as coisas também quando está seco e aí vem a queimada e destrói tudo. Então esse vídeo é pra falar sobre isso, esses desastres naturais que acontecem em qualquer lugar do mundo. Mas por que aqui na Austrália é tão diferente? Por que aqui na Austrália isso tudo é tão intenso? E como é que a gente consegue salvar tantas vidas? Pois é, difícil de acreditar, né? Mas é verdade. Se você for comparar o que acontece todos os anos no Brasil, a gente já está cansado de saber como diz a música. São as águas de março, fechando o verão. A gente sabe que até o final de março chove demais em alguns pontos do Brasil. Principalmente naquela área da região sudeste. Bom, tem muitos lugares, mas eu vou falar mais dessas áreas que é o que a gente vê. Tragédias absurdas acontecendo. Como barracos caindo, casas caindo, vidas se perdendo, se perdendo tudo. E não adianta, porque não muda. A gente sabe que passa ano, entra ano e no próximo ano a gente vai estar vendo de novo essa tragédia. Aquela famosa sensação do déjà vu. É muito fácil também ficar falando mal do governo, que o governo não cuida, que o governo não faz isso. Mas também tudo tem um lado meio que por debaixo do pano no Brasil. Enfim, a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe se o governo permite que essas pessoas morem em áreas que não são apropriadas para isso. A gente não sabe. O fato é que tem muitas famílias que moram de forma irregular em áreas de risco. E claro, que quando chega a primeira enxurrada, a possibilidade de tudo ser destruído é muito grande. Mas o problema só de perder tudo, que aliás é terrível do meu ponto de vista, acaba ficando pequeno quando você imagina perder a vida. Então, se a gente sabe que de janeiro até o finalzinho de março, muita coisa ruim vai acontecer, muita gente vai morrer, qual que é a melhor estratégia para evitar isso? Eu não estou falando de evitar desastres naturais, porque isso é impossível. Você não tem como parar. Você pode prever, mas parar não. E aí que entra a diferença entre Brasil e Austrália. Eu não vou falar que um lugar de desastre é maior do que o outro, porque para mim desastre é desastre. Isso é uma coisa que não tem como medir. Como muita gente sabe, aqui na Austrália, a gente passa por problemas o tempo todo de enchentes. Mas são enchentes avassaladoras. No ano de 2011, a gente teve um enchente que praticamente colocou metade de um estado inteiro embaixo d'água. Seria mais ou menos Minas Gerais inteira alagada. Foi o que aconteceu aqui. E continua acontecendo. Claro que em menor ou maior proporção. Mas os desastres continuam acontecendo sim. Porque as grandes cidades aqui são construídas próximas ao mar, ou então próximas aos rios. Então, quando tem aquela enxurrada de água caindo do céu, que transborda e aí é aquela coisa, né? Acaba perdendo tudo mesmo. Mas por que aqui a gente consegue salvar tantas vidas? É aí que eu falo que tem alguma coisa que o governo faz para tentar mobilizar, para tentar conscientizar as pessoas. Coisa que eu não vejo no Brasil. No Brasil só vem aquele pensamento. Ah, olha, se acontecer alguma coisa você vai morrer. Mas não existe uma ação específica. Pelo menos se existe, eu nunca vi. E eu acho que se existe, o resultado é nulo. Porque a gente perde tantas, mas tantas vidas no Brasil, que está na hora de alguém parar e pensar em fazer alguma coisa. Existem exemplos catastróficos, horrorosos, de enchentes e de tudo, de folgarelo. Mas as pessoas são preservadas. Vidas são preservadas. Quer um exemplo? Austrália. Como eu estava falando, em 2011 a gente teve essa enchente que alagou tudo, que a gente perdeu tudo. Porém, quando o governo australiano percebeu que essa enchente ia acontecer, que o negócio seria catastrófico, na mesma hora traçaram estratégias de como salvar vidas. Então, vamos ter que tirar as pessoas com tantas horas de antecedência das suas casas. Vamos começar a avisar pela televisão. Vamos começar a avisar através de rádio. Vamos levar bombeiros retirando essas pessoas. E aqui na Austrália tem uma coisa muito diferente. Se você corre risco de vida, não tem esse negócio de falar Vou ficar na minha casa. Se você tiver que sair, você tem que sair. Ponto. Não tem esse negócio. Mas aqui é minha casa, não vou para o alojamento. Não existe. Lei é lei. Você vai sair e ponto final. Claro que se o bombeiro ou qualquer entidade responsável por isso chegar a tempo. Porque existem alguns casos que não dá. Como, por exemplo, fogo. Então, essa é uma diferença um pouco básica no Brasil. O que eu percebo? Algumas pessoas simplesmente, elas se lutam e dizem Não, vou sair da minha casa. Vou continuar morando aqui. E se eu perder tudo, perdi. Isso na Austrália é improvável. Não pode acontecer. Você vai sair. Eu estou lacrando a sua casa. E ponto final. Tchau. E você vai para o alojamento. E nesse alojamento, claro que você não tem o mesmo conforto da sua casa. Mas você vai ter todo o cuidado. Você vai ter cuidado médico. Você vai ter cuidado psicológico. Você vai ter pessoas te ajudando. Você vai ter tudo para transformar a sua vida um pouco mais agradável enquanto você está vivendo nesse ambiente. Coisa que a gente não vê também muito no Brasil, né? Porque as pessoas são tratadas como lixo. Infelizmente. Claro que com algumas raríssimas exceções. Porque a gente tem uma população maravilhosa. Uma população que se ajuda. Então, o que eu vejo quando acontece esse tipo de coisa de pessoas que estão em alojamento são os brasileiros fazendo de tudo para ajudar. Brasileiros tentando angariar fundos e coisas parecidas. Coisa que acontece também aqui na Austrália. Aliás, numa proporção absurda. O que você vê são todas as empresas, famílias, as pessoas fazendo eventos. Como por exemplo, você vê famílias onde as senhoras convidam outras senhoras para tomar chá na sua casa e angariar fundos e depois colocar esse dinheiro numa conta do governo para ajudar vítimas de qualquer catástrofe, de enchente, de fogo ou seja lá o que for. E as empresas fazendo a mesma coisa. Então, elas promovem não festas, mas confraternizações. E elas pedem, você pode ajudar com X ou com Y? Porque esse dinheiro vai automaticamente para essa conta do governo. E aqui o governo presta conta do que ele está fazendo. Ele tem que fazer sim. Ele recebeu, ele mostra, ele mostra na TV, ele mostra em todas as mídias e ele aplica esse dinheiro para minimizar tanta perda. Coisa que a gente não vê de uma forma tão clara assim no Brasil. A gente não sabe quanto dinheiro que se perde quando as pessoas tentam fazer alguma coisa para angariar fundos. A gente não sabe se as pessoas tentam tirar proveito disso. Talvez aqui até aconteça de uma pessoa ou outra tirar proveito. Mas a gente não vê isso. O que eu vejo, principalmente, é uma mobilização absurda da sociedade para ajudar sim. E como a Austrália é um país de proporções continentais e tudo é muito afastado, a gente tem muitas secas, como a gente também tem período de muitas chuvas. Então, claro que a gente sabe que todo o tempo vai estar acontecendo catástrofe. Além de outras coisas. Tudo quanto é tipo de desastre acaba acontecendo aqui na Austrália. Mas como o governo é muito ativo, dá para contornar de uma forma muito positiva. Então você vê cidades inteiras sendo queimadas. As pessoas perdendo tudo, perdendo casa. Mas são coisas de dias. Não demoram 10 anos, 100 anos para a pessoa ter isso de volta. Claro que as pessoas também são um pouco mais conscientes. As pessoas têm um poder de ganho um pouco maior que no Brasil. Um pouco não, muito maior do que no Brasil. Então as pessoas têm seguro. E além disso, se alguma coisa acontece, o governo é responsável sim por te ajudar. E o governo tem um plano estratégico para ajudar a família, para ajudar pessoas. Seja de enchente, seja de queimadas. Se uma pessoa for desempregada, o governo aqui ajuda qualquer cidadão australiano. Para que serve esse vídeo? Para te conscientizar, para mostrar que a gente sabe que essas tragédias vão continuar acontecendo no Brasil. Mas qual é o seu papel? O que você pode fazer para cobrar? O que você pode pedir para o governo ou para a mídia para tentar minimizar isso? Será que não vale a pena você dar uma checada, olhar outros exemplos e aprender com os erros e acertos de outros países? Será que a gente não consegue transformar uma ação tão bem sucedida como essa que a gente vê na Austrália e aplicar isso no Brasil e tentar salvar vidas? Então, como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode gritar e dizer chega? Isso não pode mais acontecer. Com uma ação simples, eu acho. Toma cuidado em quem você vota. Essas pessoas que te falam, vou melhorar tal córrego, isso aqui não vai acontecer. Ele entra no poder e o poder mistura assim, F de foder, né? Porque foda-se você, não estou nem aí para você, eu estou aqui, eu estou aí para mim, para o dinheiro no meu bolso. Então, presta atenção em quem você está votando, em quem você está escolhendo e faça alguma coisa para que esse Brasil melhore. Porque exemplos a gente tem, de que é possível sim. Eu vou dar um exemplo bem idiota. Eu estive em um lugar em Brisbane, um lugar lindo onde tem umas praias artificiais. Aliás, eu fiz esse vídeo mostrando um lugar de exuberância, uma coisa absurda, de tão lindo. Recentemente a gente teve uma enchente nessa cidade de Brisbane. A cidade ficou embaixo d'água, perdeu-se tudo e esse lugar foi completamente destruído. Foi coisa de duas semanas, o lugar já estava reconstruindo e já está funcionando a todo vapor. É esse o exemplo que serve para você. Dá para fazer alguma coisa, dá para mudar. Basta você querer, basta você saber quem você está colocando lá no poder para te representar. E se alguma coisa ruim acontece no Brasil, vai atrás, reclama, faça alguma coisa, mas não fique acomodado de braços cruzados falando, ah, tudo bem, é assim mesmo. Porque não é assim que funciona, não é assim mesmo. A gente tem que ser mais ativo, a gente tem que saber quais são os nossos direitos e a gente tem que saber lutar por esses direitos. Eu não estou aqui fazendo plataforma política, não gosto de política, detesto, aliás, nem moro no Brasil, mas eu quero muito que meu país dê certo porque minha família está lá, meus amigos, enfim, as pessoas que eu mais amo no mundo moram no Brasil. Então, eu sou brasileiro e eu não vou desistir nunca do meu país, mesmo estando longe. E eu espero que você também. Então, quando você souber de uma próxima catástrofe, vá tentar entender o que aconteceu de verdade. Como é que você pode mudar? Como é que você pode mudar a vida dessas pessoas? E como é que você pode transformar toda essa catástrofe em algo positivo? Como é que você pode tentar evitar isso? Que é o que a gente faz aqui na Austrália. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, Bichi. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Bichi. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho